Galera, tudo bem? Vamos fazer um mataleão aqui, partindo do Katagatame. Mataleão é um esganagado e essa técnica, essa finalização, ela vai aparecer no movimento de defesa do meu adversário que às vezes libra ele por algum momento do ataque do Katagatame, mas que expõe ele para outros ataques. Então, partindo da ideia que eu encaixei o Katagatame aqui, e ele abraçou mão para mão, embaixo, para trás da perna, para liberar esse espaço, e não sei se estando lá no Katagatame, eu vou correr a minha mão para cá e vou finalizar ele, ou no esganagado, ou vou me encaixar aqui de forma adequada e pegar o mataleão.